Olá pessoal, vocês viram a questão do sabonete que eu falei, que esse aqui foi feito do gel das sobras, que a gente coloca um pouco de água e aquele gel que fica, nós fazemos um outro sabonete. E vocês viram que eu agora há pouco fiz uma receita e o sabonete ficou quebradinho. A forma também quebrou, porque ao desinformar, quando não são as formas legítimas, acontece. Então vamos ver. Peguei o gel, eu não ia desperdiçar, gente, olha só. Coloquei 250, né, e os pedaços estão aqui. Então eu estou aqui vendo o seu crio, nunca vi em canal, mas aqui eu estou vendo como é que vai ficar. Eu coloquei uma bandinha, uma banda do sabão de coco, para eu ver se dá para reaproveitar essa base. Então a cada momento a gente pode criar, né, se reinventar. Mas lembrando sempre, os créditos vão para a massa que me ensinou esta base. Agora eu vou colocar algumas adicionais para eu ver se vai dar certo, eu não desperdiçar essa base completa. Então coloco aqui, né, a base, creio eu que tem uns meio litro já aqui. Eu acredito que dá uns meio quilo de base. Quase, se não der, mas já pode. Vou colocar o banho-maria e em seguida eu conto com vocês. Daqui, dessa base, eu vou utilizar só um corante, coloquei um branco, que eu quero fazer, vou ver se eu faço três cores. Um laranjinha e um vermelho. Não vou colocar mais nenhum adicionais porque a base já está perfumada. Ela já tem todos os ingredientes que é preciso para ter uma boa base. E ela também, como foi feito esse sabonetinho, ela já tem tudo, né, já tem o cheiro, já tem o óleo, já tem... Vou colocar um pouco de hidratante que eu não coloquei da outra vez também. Assim que ela ferver, vou levar lá ao fogo, eu retorno com vocês. Então, pessoal, voltei, já derreti, foi muito fácil para derreter, ficar um pouco de espuma, isso a gente pode tirar depois, ó. Então, ela ficou assim, bem fininha. Eu vou adicionar aqui no caso, só porque eu queria adicionar mesmo, ó. Colher de hidratante. Eu gosto porque eu observo que o sabonetinho fica bem brilhoso, né? Então, uma colher de hidratante. Vamos ser bem. Como eu falei para vocês, eu quero cores diferenciadas, né? Então, eu vou utilizar aqueles meus potinhos para que eu possa colocar em cores diferentes. Enquanto isso, eu vou deixar a base lá só no banho-maria para que ela não possa endurecer, né? Então, eu vou fazendo as outras flores. Então, aqui, se eu quiser, me dá uma outra tonalidade de cor também. Vou fazer uma aqui, né? No caso, sem o acréscimo. Então, o hidratante já dissolveu. Irei colocar uma dessas sem corante. Aliás, com o corante que já estava, né? Eu vou fazer uma flor dessa. Deixa eu ver. Já está frio, morninho, já dá para colocar na forma. As formas de acetato, você sabe que aqui dá um pouco mais de trabalho. E aí, eu vou colocar a base. Em outro copinho, eu vou colocar a base. E essa base, eu vou criar uma outra cor. Uma outra tonalidade. Então, eu vou deixar no banho-maria para que não resseque. E nesse daqui, eu vou criar um tom mais acentuado de laranja. Para que a gente possa ver como ficou. Então, vocês já observem que ficou bem escuro. E eu vou colocar nos potinhos, antes que essa base escureça. Antes que endureça, né? Na verdade, tem que ter bastante cuidado. E aqui, eu vou colocar mais uma base. Vocês vejam que ela está com espuminha, mas no final eu retiro. Aqui, dá para eu fazer um outro também. Vou colocar. Façar um pouco aqui. Noutra forminha, vai dar também para eu colocar essa tonalidadezinha laranja. Se ficar, eu coloco bastante. Porque aí, a gente pode utilizar em outro lugar. Pronto. Aqui, eu coloquei esse tom, né? De laranja. Chebre, hein? Porque eu vou utilizar uma outra cor. Novamente, no banho-maria, né? Tá lá. Vou mexer. Para que eu possa utilizar uma outra cor. Agora, eu irei colocar o branco. Vou utilizar o vermelho natal. Uma cor linda. Não sei que cor vai ficar, né? Tudo que eu faço, como eu falei para vocês, é um teste. Para que eu vejo e depois eu refaço. Quando for, é verde. Ai, gente. O vermelho ficou lindo. Isso é cor até alimentício, viu, gente? Então, veja, o vermelho tá lindo. Irei colocar aqui o vermelho. Bem cheirinho. Nessa daqui também. Bem cheirinho. Me sobrou e eu irei colocar naquela forminha da estrela. Que irá dar um outro sabonete. Então, vamos ver agora com o rechante que ficou. Irei fazer uma outra cor. Irei colocar o corante branco. Não é um branco. Não é, eu já acredito. Nunca usei o branco. É a primeira vez. Eu vou observar que não mudou tanto. A cor dele não mudou tanto. Mas aí eu vou fazer como teste. Para observar que cor. Este sabonete irá ficar. Vou colocar na forminha. Uma forminha. Tipo pudim. Também irá encher uma outra pequenininha. Porque vai me dar uma outra tipo de flor. Então, gente. Eu vou abaixar um pouco a câmera. Para que vocês vejam como ficaram. Deu para... Três, quatro... Oito sabonetes. Cinco grandes e três pequenos. Então, ficou assim. Acho que dá para vocês verem. Então. Nos rendeu oito sabonetinhos. Agora vocês esperem um pouco, não é? E mais tarde, assim que eles endurecerem, eu retornarei. Meu nome é Jaidete. Sou do Capina Grande, Paraíba. Sou... Fiz o curso de saboaria. E estou fazendo umas lembrancinhas, né? O dia das majestas está se aproximando. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, não é? Vamos empreender, porque empreender é preciso. Até mais. Então, pessoal, vocês viram, né? Com o gel. Nós fizemos o restinho da base, que foi utilizado nos sabonetinhos. O que sobrou foi o gel. Coloquei 250 ml de água e fiz uma nova base. Dessa base, eu utilizei o sabonete da Febo. Me renderam três sabonetes, que ficou desse jeito. Não utilizei a cor, né? Porque o sabonete da Febo tem umas cores, o Naturelli ficou uma cor bem creminha. O outro sabonete quebrou. Como eu falei para vocês, né? Utilizei... Uma forminha feita de... Do fundo da garrafa de óleo, estava quebradinha. Para o sabonete não ficar feio, eu fiz novamente. Coloquei o líquido, né? Que eu mostrei a vocês anteriormente. Para ver se me rendia alguns outros sabonetes. Não adicionei nada, além de um pedaço de sabão de coco. Na verdade, foi a metade de um sabão de coco. E olha só, gente. Eu até dei uma flexionada, que essas formas são difíceis, né? Aí eu, com a faca... Eu dei uma bateria. Para ver se sai rapidinho. E aqui está o resultado. Vocês vejam que aqui, como eu tirei agora, né? Fiz agora de tarde, olha. Ficou os pedacinhos brancos. Que era do sabão de coco. Esse aqui ficou um sabonetinho laranja. Olha que lindo. Lembra que eu fiz, né? Três tonalidades. Agora também, olha o vermelho. Como ficou lindo, gente. Pronto. Então, daquela base, me renderam três sabonetes pequenos. Já são lembrancinhos que eu quero confeccionar para o dia das mães. E ficou assim, gente. Os três sabonetinhos, né? Deixa eu dobrar aqui para ver se vocês viram se fica mais. Dá para ver. Mas também, não me renderam só três. Me renderam também mais cinco sabonetes. sabonetes que eu fiz também na forminha de silicone. Essa daqui é mais fácil de tirar. Um toquezinho. E olha a belezura. Que lindo, gente. Esse sabonete aqui é lembrancinho para o dia das mães. Esse é maior. Ele tem em média de 70 gramas a 90. Retirando mais um. Lembra que eu coloquei a base branca, que eu nunca tinha usado? Olha como ficou. Predomina mais o laranja, mas ficou bonito também. Vamos mais um, que eu deixei a cor natural do Naturelli. Olha que lindo, gente. E aqui mais outro, que eu utilizei a base branca. Olha. Que lindo, né, gente? Então, aqui também me rendeu quatro sabonetes. Vou baixar um pouquinho a câmera, que aí vocês irão ver. Que lindo, né, gente? Mas também sobrou um pouquinho e eu, da tampinha do óleo, fiz essa da estrela. Que aí serve também para a gente lavar as mãos. Então, vejam, gente. Que rendimento, né? Olha só. Muito lindo. Então, agora, quero que vocês também vejam que a gente tem que reaproveitar, fazer reaproveitamento de tudo, né? Nossas flores ficaram maravilhosas, gente. Bom rendimento para que você possa vender agora para o Dia das Mães. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. e aí e aí e aí e aí